Você quer viajar para um destino, mas não sabe por onde você começa? Qual é a companhia aérea que eu vou comprar a passagem? Quais são os trechos? Quais são as rotas? O que eu faço? Fica comigo nesse vídeo que eu vou mostrar uma ferramenta fantástica que vai mostrar para você quais são as rotas, quais são os trechos, quais as companhias aéreas que eu vou procurar essa passagem. Fala pessoal, eu me chamo Juliano Thomas e aqui você vai aprender como transformar seus gastos em viagens para você e sua família. E hoje eu vou mostrar uma ferramenta fantástica que vai ajudar você a procurar a passagem dos sonhos. Como assim Thomas? Quando a gente começa esse mundo de passagem aérea, de milhas aéreas, primeiramente você não sabe como procurar, onde procurar, qual é a companhia aérea. Eu vou com uma ponta de salivela, vou transferir para Latam, para Smy, para Azul. Eu quero viajar para a Europa, qual é a companhia aérea que eu viajo? Eu quero viajar para o Oriente Médio, qual é a companhia aérea, qual é a rota, por onde que eu vou? Tem voo direto, não tem voo direto? Essa ferramenta é fantástica. Antes de eu prosseguir, se é a primeira vez aqui, já se inscreve no canal e assine o sininho para o YouTube entender que é relevante. E aqui a gente bota dois vídeos na semana. E também assine as notificações para avisar você desses vídeos. Esse conteúdo que eu vou mostrar para você é um conteúdo pago. Muitas pessoas cobram um valor e não é tão barato para explicar essa ferramenta que eu vou mostrar de graça para você. Em troca, eu só quero uma inscrição e um joinha. Beleza? Sem muita enrolação, vamos aqui para o site. Então eu apresento a vocês o Fly Connection. Já deixe aqui nos comentários se você já conhecia essa ferramenta, se você já utiliza. E também coloque a sua experiência com essa ferramenta. E também se tiver mais ferramentas parecidas com essa, para procurar rota, trecho e as companhias aéreas, também deixe aqui nos comentários para ajudar as pessoas. Então pessoal, é só digitar no Google Fly Connection, vai direcionar para essa página aqui. Essa ferramenta existe a grátis e também existe a paga. Com a ferramenta grátis você já consegue fazer muita coisa, fazer muito trecho. Tem a versão em inglês, eu posso botar até em português de Portugal. Não tem português de Brasil, mas também não influencia muito. Botei português de Portugal, tá? Eu gosto de deixar no inglês. Deixa eu botar no inglês aqui. Cadê o inglês? Perdi o inglês. Ah, inglês. Fechou. Como é que funciona essa ferramenta, Tom? Aqui vai mostrar todos os aeroportos do mundo. E também a gente vai conseguir todas as companheiras do mundo. Primeiramente, como é que vamos fazer um panorama geral aqui? Se você verificar aqui, os pontinhos azuis são os grandes aeroportos do Brasil. Ó, os grandes aeroportos do Brasil, ok? E consequentemente, os amarelinhos são de médio porte e os pequenos são de pequeno porte. E no mundo todo, pode ver. Aqui na América do Norte tá lotado, a Europa também tá lotado. Beleza. A partir daí já tiro uma dúvida muito grande que as pessoas têm. Quais são os aeroportos? De onde eu saio? Como é que eu saio? De onde eu procuro as passagens? Aqui eu vou tirar um paradigma. Não existe uma forma do bolo. Por quê? Muitas pessoas falam, primeiro procura a passagem de onde você mora. Depois outras pessoas falam, procura a passagem saindo de São Paulo ou Rio de Janeiro. Não existe uma forma do bolo. O que existe, o certo, é você procurar as passagens, ok? Então aqui a gente já tem um panorama aqui. Quais são os aeroportos principais do Brasil? O voo internacional, a boa parte, quase 99% sai de aeroportos grandes. Então a gente já tem, já sabe de onde procurar. Aqui é Uruguai. Então a gente já sabe. São Paulo, Viracov, São Paulo. Tem Belo Horizonte. Tem Rio de Janeiro. Esse site aqui, como é grátis, tem de vez em quando esses banhezinhos pra te comprar. Mas não precisa comprar não. Tem de Recife. Tem de Salvador. Salvador, Fortaleza, Belém e Manaus. Os grandes, falei Brasília? Falei. Os grandes aeroportos do Brasil. Então voos internacionais, teoricamente, sai daqui, tá? Mas não impede sair dos amarelinhos, tá? E os vermelhinhos são aeroportos pequenos, tá? Não sai, não sai muito. Quer dizer, eu pelo menos não procurei voos saindo dos aeroportos pequenos. Como que a gente procura, Thomas? Eu, minha experiência, eu. Eu procuro primeiro saindo. Eu quero fazer um voo internacional saindo de Guarulhos. Por que de Guarulhos, Thomas? Porque é o maior aeroporto internacional do Brasil. Pode sair de Rio de Janeiro? Pode, tá? Não é uma... Como eu falei, não é receita do bolo, não é nada engessado, ok? Como é que eu vou sair de Guarulhos? Aqui embaixo tem From To, né? De pra onde? Então, de Guarulhos. A gente bota... Tem que ser o código IATA, que é o código do aeroporto. Aqui eu já sei pra onde é que do Guarulhos já sei. Onde que a gente acha que código IATA que tu falou? Esse GRU. Quando você clica aqui em cima do aeroporto, vai aparecer Montreal, YUL, Amsterdã, AMS. Então, quando você procurar um aeroporto, procura com esses códigos, AMS, que é mais fácil, tá? Belém, BEL. Ok? Beleza. Então, de Guarulhos, eu sei que sai pra esses locais todos aqui. Voos diretos. Diretos, tá? Calma que a gente vai começar a mostrar as ferramentas. Beleza. Ah, eu quero sair de Madrid, da Europa. Vai aparecer aqui, ó. De Madrid também você conecta o mundo todo. Beleza? Já começa a brincar com essa ferramentazinha aí pra você verificar. Beleza? Entendeu? Aqui tem os cadeadinhos. Então, tá fechado, né? Que são somente os... Quem é... Que paga. Dentro aqui da Airlines, a gente consegue todas as companhias aéreas. Vamos fazer um exemplo. Azul. Procurando azul, aqui a gente vai ver todas as rotas azul. Ó, dentro do país. Isso também pra quem emite passagem é excelente. Dentro do país, tem os hubs principais. Também conecta tudo. Quem quer bater o tal do Companion Pass, por aqui a gente já vai saber por onde, pra onde a gente pode ir utilizando o Companion Pass. Companion Pass é aquele benefício do quem tem o cartão Visa e Infiniti da Azul. Batendo esse benefício, que são mais ou menos 90 a 92 mil reais por ano, em 12 meses, pra bater 50 mil pontos no cartão de crédito. Você tem direito a uma passagem e de volta internacional e uma nacional e de volta também. Mais um upgrade de cabine. E pra ser essas internacionais, tem que ser voos puros da Azul. Ok? Então, voos puros da Azul tem para Curaçal, tem para Portugal e tem para Orly, que é Paris. E também Orlando e Fortelar de Dale. Tem um monte de video também, saindo. Então, basicamente, claro, né? A intenção é bater o Companion Pass pra esses voos aqui. Quando surgir mais voos diretos, né? Vão surgir mais oportunidades. Então, aqui você verifica pra onde que você pode ter as possibilidades do Companion Pass. Beleza. E Azul você consegue saber todas as conexões. Ah, Thomas, eu quero saber da Latam. Então, aqui é pra ficar brincando aqui. Beleza? Ficar brincando. Ó, da Latam também. Da Latam vai aparecer aqui. Latam tem mais hubs aqui, ó. Voos diretos. Latam conecta muito mais do que Azul. Voos internacionais, ó. Ok? Beleza? Fechou? Lindo. Agora, como é que a gente acha os voos, Thomas? Você vai botar, né? Eu sempre... Quando você vai começar um voo, eu, particularmente eu, prefiro sair de Guarulhos. Então, Guarulhos. Dá um exemplo aqui. Vou sair de Guarulhos para... Vão pedir... Vão ver Europa. Vão pegar uns voos mais complexos aqui. Lá pro Oriente Médio. Egito. Vão, Egito. Vão ver Egito. Tá fora do... Da minha pauta. Não era Egito. Mas eu vou botar Egito aqui. Opa, não deu. Vou botar Cairo. Ó. Então, o voo pra cá, pro Cairo, pro Egito, vai dar isso aqui. Isso aqui é fantástico. Vai dar todas as possibilidades e todas as rotas possíveis pra você começar a procurar sua passagem. Como eu falei, não. É uma receita de polo. Pra chegar no destino, você pode passar por vários locais. Ok? Saindo de São Paulo. Você pode ir pra Nova York. Pode ir pra Washington. Pode ir pra vários. Toronto. Várias cidades americanas. E dali, um voo direto pro Cairo. Tá, Thomas? E quais são os voos? Olha só. Por aqui a gente vai saber. De São Paulo a Toronto. Aí, Canadá. E de Toronto pro Cairo, a Egypt Air. Ah, como é que é? A Egypt Air. A Egypt Air. Então, aqui você vai pegar esse voo aqui. Ah, Thomas. Eu não quero porque eu não tenho passaporte americano. Beleza. Pode ir pra... Por Joanesburgo. África do Sul. Quais são os voos? Mesma coisa. A Latam. Tem o voo Latam direto. E também tem o outro voo, a Egypt Air. Também saindo de Joanesburgo para Cairo. Ah, eu não quero. Eu quero ir pra... Eu quero ir pra Madrid. Sem problema algum. Madrid sai de Guarulhos, pega... Vai pro Ibéria. Até Madrid. De Madrid também, você consegue pegar aerolinhas. Ou a Egypt Air também. Então, são várias possibilidades pra chegar no seu destino. A partir daí, você já sabe onde vai acumular as milhas pra emitir a passagem. Como eu falei, não existe receita de bolo. Só essa informação aqui já merece uma inscrição e um like mandar pra pelo menos duas pessoas que estão perdidas nesse mundo das milhas. Essa informação aqui, como eu falei, é de conteúdo pago de vários cursos aí. No meu, por exemplo, eu tenho uma aula completa sobre o Fly Connect. Mas eu quero abrir pra vocês. Então, aqui são várias possibilidades. Dá pra ir pra Zurique. Dá pra ir pra Paris. Dá pra ir pra Frankfurt. Amsterdã. E aqui vai mudando todas as companhias aéreas. Tá? Então, não necessariamente você tem que ir direto pro país que você quer. Você pode... Por exemplo, aqui. Eu conheço Amsterdã. Faz um stopover. Tá? Porque quem conhece o mundo das milhas, parte de emissões... Você não compra pacote de viagem. Você faz o seu próprio stopover. Você vai pra Amsterdã. Amsterdã fica ali em dois, três dias. Já sabe que tem voo de Amsterdã para o Cairo. Tá, Thomas. E onde que eu acho pra emitir essas milhas? Um exemplo aqui. O KLM pode ser emitido com milhas Smile. E a Jephtair também com milhas Smile. Então, já é uma possibilidade você achar. Eu não vou começar a mostrar aqui as possibilidades. Porque, senão o vídeo vai ficar uma aula gigante de mais de 30 minutos. Ok? Então, essas aqui são várias possibilidades. O Cairo, que eu nem tava no roteiro. Eu ia botar pra outro lugar. Vamos ver aqui, ó. Turquia. Vamos pegar Istambul. Tem voo direto. Saindo de... Com Turkish Airlines. Dá pra emitir com milhas TAP. E também dá pra emitir com Smile. Então, são várias possibilidades aqui. Dá pra ir por... Chegar em Roma com Latam. E depois Ita. Dá pra chegar a Turquia. Ah, não. Isso aqui é voos diretos pra Roma. Com Ita. Então, são várias possibilidades. Ah, Thomas. E dentro da Europa? Dentro da Europa também. Um exemplo. Peguei de Guarulhos para Madrid. Vamos ver. Até aqui a gente sai de Madrid. Vamos para qualquer lugar do mundo aqui. Tá? Vamos... Ó. Pra Roma. De Madrid pra Roma. Tem todas essas... Essas companhias aéreas. O legal é se a gente clicar... A gente vai aparecer. Vai mostrar a companhia aérea. Já vai direto pra cá. Ok. Então, a ferramenta é fantástica. Muito boa. Pra ver essas emissões. Tá? Então, aqui é fantástico. Você começar a procurar sua passagem. Então, pessoal. Só essa ferramenta. Você já cobre muitas possibilidades de emissões. Sabe qual é a companhia aérea. Sabe os trechos. Sabe onde eu posso fazer um stopover. Não necessariamente eu tenho que ir pro final do destino onde eu quero ir. Ali eu falo. Eu botei que eu ia pro Cairo. Eu podia ir pra Europa, conhecer a Europa e ir para o Cairo. Tá? Então, são várias possibilidades que você pode fazer. E essa ferramenta é fantástica. Como eu falei. A parte grátis. Quando ela é fria e não precisa pagar. Já abre muitas possibilidades pra você procurar a sua passagem. Se você chegou até aqui e foi valioso esse conteúdo. Com certeza foi. Já se inscreve no canal. E assina o sininho pro YouTube entender que é relevante. E mande pra pelo menos duas pessoas que estão perdidas nesse mundo. As minhas não sabem como procurar a sua passagem aérea. E se quiser saber mais sobre esse conteúdo fantástico de viagens, milhas aéreas. Como transformar seus gastos em viagem. Aqui embaixo também do meu treinamento. Que eu ensino do básico ao avançado. Tudo isso. Como você acumula. Como você transforma. Como você utiliza de forma certa. Como você procura várias passagens. Até de graça para a Europa. De graça mesmo. Porque você vai acumular no seu gasto orgânico. Você não vai precisar gastar nada mais do que você já gastaria. Até porque aqui a gente ensina educação financeira. E não vai ensinar você a entrar em dívida. Ficamos por aqui. E nos vemos no próximo vídeo. E nos vemos no próximo vídeo. E nos vemos no próximo vídeo. E nos vemos no próximo vídeo.